Vá, vás! Já tu aguentas com três de seguida? Ai, a tua música! Puta, mas estou muito mal disposta. Estou tentando chegar a casa. Estás mal disposta? Vou dar uma garrafa dada. Na verdade eu tive que ter medo de comer. Sem duas migas. Não. Já dava uma dada boa e já estavam a comer. Ah, pensava que era a minha música. Não. Não, foi das migas. Aquela gordura. Pois. Andaste a comer aí coisas enroladas? Oh tia, será que estás grávida? Agora com 69 anos é que estavas grávida. Olha, mexe lá aqui no meu portinho. Que idade é que tens? Da cá, da cá, da cá. Que idade é que tens, Getinha? 80. É nada. Ela tem 70, 70. 75. Olha, nem me deixo. Parabéns-te, mas fiz a ser um mocho. Está bem? Muito amigo. Está, outra vez! Não, 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 não. Ah, pois parabéns-te, Marcos. Ah, pois parabéns-te, Marcos. Quer dizer-vos-te, Marcos? Onde há? Olha lá. Tu que costumas ir lá à casa da Zéfinha, ela dorme na varanda. Quer dizer, para apanhar o filho da noite, por isso é que ela está... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não, não. 25 anos. Ah, pai, eu também quero. Ah, eu não digo nada. Eu não digo que a Zéfinha fez 75 anos, está bem? Fica amor, por favor, não me jabou Fica junto aqui comigo, que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me jabou Fica junto aqui comigo, que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não levou quando você diz que vai embora Como que vai lá, que me dança, solta o bolso Com mais tempo de comigo, que me amaram Se pegar, te abraçar, te encher beijos Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, fica Fica amor, fica Mas a tiga tem 75 anos Mas não se pode dizer a ninguém Fica amor, por favor, não me jabou Fica junto aqui comigo, que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me jabou Fica junto aqui comigo, que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não levou quando você diz que vai embora Fica junto aqui comigo, que me amaram Olha que bailar, vem dançar, te encher beijos Como que mais tem você comigo, amor, que me amaram E pegar, te abraçar, te encher beijos Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, fica Vai amor, vai Vai, não volte Vai, vem, vai lá E vem dançar, te encher beijos Como que mais tem você comigo, amor, que me amaram E pegar, te abraçar, te encher beijos Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, vai lá E vem dançar, te encher beijos Como que mais tem você comigo, amor, que me amaram E pegar, te encher beijos Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, vai lá E vem dançar, te encher beijos Como que mais tem você comigo, amor, que me amaram E pegar, te encher beijos Só não levou quando você diz que vai embora Só não levou quando você diz que vai embora Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, fica Vai amor, vai Fica ou vai, fica ou vai Espera aí, Zézinha, vamos fazer aqui um concurso Vocês Ela está com vergonha de dizer que tem se tem visitado Ela tem que ir ao banho Ela tem medo de não encontrar um banho para ela Ainda não levou quando você diz que vai embora E aí